Oi gente, sou Lucas Adon, psicólogo e músico. Queria contar pra vocês que a primeira parte desse novo disco vai estar relacionado ao luto e às fases que nós podemos passar frente a algumas perdas que temos, inevitavelmente, irreversivelmente, em nossas vidas. São cinco músicas, seis no caso, porque a primeira fala sobre a idealização do amor e a entrega desse ideal de eu que a gente faz em busca de quem somos nós. Inevitavelmente isso acontece, a segunda parte, que é a primeira música no sentido do luto, é Andorinha, que fala da negação. Depois tem Desencadeou, falando um pouco da raiva. A Barganha, com O Homem das Cavernas, Tem Mas Tá Em Falta, que é a fase da depressão. E, por fim, a fase da aceitação com Carolina Não Viu. E eu agradeço muito a todo o universo por ter me dado perdas que tenham feito que eu crescesse. Porque o que não mata engorda. Bom, o luto, no seu conceito psicológico, é um conjunto de reações a uma perda significativa que as pessoas têm, independente do que acontece na vida. Estava falando agora, pô, para a Carol, que quando a nossa mãe, a gente parava na frente da vitrine, da loja, e falava, eu quero aquilo, ou no mercado, né, quero chocolate, quero aquilo. Em algum momento, aí ela falava, na volta, na volta eu te dou. Porque a gente já tinha que lidar com a frustração. Mas bem antes disso, né, é um conceito bem profundo e abstrato, mas bem objetivo também ao mesmo tempo dessa vida, perdas, expectativas e frustrações. E o luto vem com isso e como a gente, muitas vezes, imagina muito mais do que vive, ou vive a imaginação, Acaba sendo um processo de perdas, assim, diárias. De flexibilização para novos planos do que não sai como você gostaria que acontecesse. Eu fiz seis músicas aí para simplesmente ilustrar um pouco do meu processo de lutamento frente a todos os romances impossíveis que eu vivi e que eu sofri muito, que tive até dores físicas, né. Teve uma vez que eu achei que eu estava sendo furado por praticamente espíritos, né. Não que eu tive essa noção na hora, mas eu senti as dores físicas da paixão. E muitas vezes isso sucedeu de novo, de novo, de novo. Frente a isso, é importante que a gente crie condições de viver o novo e a perda faz isso. Bom, e para os profissionais que trabalham com isso, como os psicólogos, é inerente que a gente reviva os conflitos e todas essas questões inerentes à raça humana. Eu achei um texto na internet muito bom, um pequeno texto da Maria Helena Franco, que é psicóloga, doutora, não conhecia. Achei fenomenal. O luto pela perda de uma pessoa amada é a experiência mais universal e, ao mesmo tempo, mais desorganizadora e assustadora que vive o ser humano. O sentido dado à vida é repensado, as relações são refeitas a partir de uma avaliação de seu significado. A identidade pessoal também se transforma. Nada mais é como costumava ser. E ainda assim, a vida é um luto. A esperança de transformação no recomeço. Porque há um tempo de chegar e um tempo de partir. E a vida é feita de pequenos e grandes lutos. E o ser humano se dá conta da sua condição de ser mortal porque é humano. Fecha aspas. E aí tem um provérbio chinês muito bacana, que é isso. Você não pode evitar que os pássaros da tristeza voem sobre a sua cabeça. Mas pode evitar que eles construam ninhos em seus cabelos. Então, é muito melhor falar sobre a morte, sobre o fim, do que simplesmente fingir que ele não existe. Então, é muito melhor falar sobre a morte.